Música Lindo és meu mestre, rei do céu da terra Ó homem Deus, Senhor Jesus Teu é o reino, é Tua honra És minha glória e minha luz Teu é o reino, é Tua honra És minha glória e minha luz Lua és linda Sol também és lindo Quão divina é Vossa luz Mas há um brilho Mais claro e santo O brilho do Senhor Jesus Mais há um brilho Mais claro e santo O brilho do Senhor Jesus O brilho do Senhor Jesus O brilho do Senhor Jesus A santo A santo A santo Tchau, tchau.